Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, aí tem uma casa muito antiga escondida ali no canto que é onde eu já fiz vídeos dentro tá pessoal, tem três andares aí que eu solto junto, muita coisa tá e agora o que a gente vai fazer, a avó tem 88 anos e está fazendo um café para nós, a avó é danada, ela cozinha, faz tudo faz tudo, aí está o jardim dela, ela e uma filha que cuidam das flores aqui e o filho que cuida da lavoura né aí olha aqui, aqui a casa da avó ela é muito cuidadosa, dá para ver porque assim ó normalmente jogos de louça já não estão mais inteiros né e ela tem os jogos de louça que são impecáveis, são zerados de muito antigos e ela permitiu a gente para fazer um vídeo da casa isso já faz dois anos que ela tinha falado para a gente fazer só que a gente não tinha voltado aqui mais, porque é muito longe e agora ela deixou fazer ó a gente voltou aí de novo para fazer um vídeozinho ó tem até umas artes aí alguém faz isso aí ó agora olha a casa da avó legítima casinha de vó ali está a casa a casa antiga e a casa nova aqui é a cozinha ó essa parte é a cozinha e eu estou entrando por lá que essa aqui é a casa antiga muito antiga a casa ó o joguinho de sofá ainda muito bonito ó tem uma mesa antiga aqui ó o chão brilhando a escaiola nas paredes que é esse desenho nas paredes é tipo a escaiola né aqui eles fizeram as reformas mas eles querem manter né a avó é essa aqui da foto né o marido já falecido aí tem esses aqui deixa eu pegar um pouco para ver como é que fica melhor esses aqui são os pais dela família piscinini né e aqui são os pais dele família salvadori os quadros aqui tem um armário com muita coisa antiga dentro muitos livros antigos aqui é uma uma neta né neta olha os quadros da avó livros acho que é neto também os bibelôs dela muita coisa legal mas nós vamos lá na parte das louças dela olha aqui a mesinha onde tem o rádio em cima um frango muito antigo olha as janelas que bonitas depois a gente vai dar uma espiada lá em cima ali em cima tem coisas bem legais lá os quartos a gente só vai dar uma espiadinha olha armário muito antigo dá para se espelhar no armário junto com a a a a cômoda lá acho que é o bidê né aí tem um quarto aqui com escaiola também aqui também olha os quadros religiosos lá em cima que a gente encontra muito nas casas né também tem um armário não é tão antigo ela fez até uma arte nas latas está fechado nem vou abrir só vou só vou espiar lá porque está aberto aqui então é a sala dela que ela usa dia a dia né as portas tudo em torno de três metros a casa deve ter uns quatro metros mais ou menos três metros e meia quatro metros tudo portas altas janelas altas agora olha aqui o joguinho de louça dela tudo doze peças doze pratos pequenos doze pizinhos doze pratos de bolo doze pratos fundos doze pratos rasos bule leiteira mais uma leiteirinha acho que eu tenho dois bule e uma leiteirinha o açucareiro as xícaras de cafezinho as xícaras normal de chá aqui tem mais um joguinho aqui são seis peças olha que coisa linda tudo schmidt o açucareiro Esteatita Esteatita Os bibelôs Uma pipinha, não podia faltar Já que fazem vinha também, né? Aquela celeirinha antiga Tudo com escaiola também Quadros religiosos Aqui está o outro sofá Aqui a cozinha dela Funcionando Olha o capricho Olha o capricho da chapa do fogão ali Eu acho que ela lixou antes ainda Olha que este aqui Antigo, de ferro Este é antigo, de ferro Os temperos Tudo, caixinha de madeira Aqui, este aqui também é interessante Também é um loçá Doceiro antigo, né? Um armário de cozinha, na verdade Olha só As xícaras Ali também tem xícara Ele tem as latas antigas lá no fundo De mantimentos Igual a esta aí Olha que linda A geral usa as outras Esse balcão é muito antigo Só vou mostrar aqueles dois armários ali Posso mostrar? Olha aí Tem mais dois armários antigos Esse rádio é um retrô Não é antigo Ele é só um modelo antigo Olha aí Um armário muito antigo Aqui a gente está na cozinha agora A casa de lá Olha ali Olha a outra casa antiga Mostra a visão da janela Daqui dá para ver Ah, é Olha lá Ela tem uma visão de janela Deixa eu mostrar por aqui Aqui já tem uma visão bonita Lá no fundo Não sei se vocês estão vendo lá Aquela lavoura Lá em cima é amarelada É canola Para fazer óleo de canola E lá É as lavouras deles Naquele lugar eu fiz vídeo É um lugar muito bonito Muita gente da volta Gosta de vir aí Para tomar um chimarão Para ficar aí à tarde É Vou mostrar o sótão Lá que eu gosto mais Olha aí De pendurar as cortinas Já deixa o comentário Se vocês estão gostando Do capricho Da avó Com o chão Isso aqui é a casa Imagina Essa casa aqui Se a gente filma Faz um sucesso E a avó Deixar filmar Eles morando dentro A gente Até assim A gente nem pediu Na outra vez Daí a gente foi No sótão Para olhar umas coisas Ela me deu umas latas Ali Antigas E aí Daqui a pouco A gente chegou Na conversa de filmar E daí Na época Já estava escuro Hoje também A gente A gente Demorou muito Aqui tem uns quadros Antigos Aqui tem um monte De coisa Bem antiga Guardada Ferro elétrico Tupi O ferro antigo É elétrico Mas Olha aqui Olha o ferro O primeiro E lá em cima A gente vai dar uma olhada Agora Aí tem uma Coisa de embalagem Aqui Gente Olha só O que tem aqui Na subida Da escada Aí ó Garafões Antigo Garrafas Antigas Aqui é o legítimo Sótão Aquele sótão Antigão Olha aqui Tem mais latas Adorei Esse lugar Olha aqui A lata De óleo De soja A lata De royal Mais uma latinha De royal Mais óleo De soja Royal Tem um monte De coisa Amei o lugar Mas olha Isso aqui Gente Vocês vão Que tem uma TV antiga Certo Vamos Com atenção Gente Agora Olha isso aqui Gente Olha essa TV zona Uma Filco De madeira Muito Antiga E aqui Embaixo Tem uma Colorada De madeira Muito Antiga Linda 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 Adorei Adorei Eu já falei Para ele Que eu adorei Aqui Tem mais Garrafas Cuidar um Pouquinho Onde é Que eu vou Pisar Aqui Olha as Garrafas Antigas Também É que Eles fazem Vinho Então O que Que acontece Essas Garrafas São guardadas Para fazer Vinho Olha aqui Umas Umas Latas Retro Tem lata Novas O alemão Está agora Lata Nova Mas como Ela guarda Tudo Sempre Tem alguma Lata Quase Que eu derrubei Aqui Também Tem latas Antigas Debaixo Vamos ver Se tem Ah Nescau Mas Foi rasgado Aqui também Foi rasgado A Parte Do papel Ó Os garafões Antigos Aqui Eram Quartos Antigamente Aqui em cima Aqui tem Um berço Antigo Aqui tem Mais lata Tem um Só Sótão Do sótão Ali é De pendurar Com a roupa Pelo jeito Lata Mais lata Vamos dizer Para quem guardar Tanta lata Eu já digo Guarda Guarda Que eu venho Pedir Algumas Porque Para alguém Para alguém Tem uma lata Antiga É porque Alguém Quando era Nova Guardou Né Aí A cuia Antiga Aqui tem Um patins Antigo Olha só Aqui é um Bauzão Olha só O baú Imagina O que não tem Dentro desse baú Tem caixas Dentro O meu Arisquei De puxar Quando vem Vem esse aqui Tudo abaixo Caixinhas De máquina De costura Tem Aqui Eu consegui Uma lata Muito antiga Da Todd Que a avó Me deu Da outra vez Pessoas muito queridas Vocês não imaginam Vocês não imaginam Olha aqui Olha O Paneleiro Agora Olha aqui Tem Sapatos Antigos Guardados Cesto Tem Latas De refri Tem Um berço De palha Deixa eu mostrar Aqui O berço De palha Uma Cadeirinha Para neném Para comer Para Na mesa Olha essa cadeira Que linda Olha só Essa cadeira Linda 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 Aqui tem Uma mala Embaixo Tem Livres Aqui tem Um calendário Antigo Dentro Que que é Esse calendário Janeiro Fevereiro 1977 Ali Deixa eu ver Do que que é Esse calendário Vamos mostrar De que é Na Depois Eu ajeito Aqui tem mais Também é calendário Pelo jeito Olha a pipinha Ali Ali tem mais Mais uma cabeceira De cama Outra cabeceira De cama Em pé Porque isso aqui É uma cama inteira Gente Olha ali Olha a cama inteira Uma mesinha Antiga Mais uma Daquelas cadeiras Aqui Ali Não Isso aqui É na moradeira Gente Uma Namoradeira Essa é de dois lugares Na moradeira Porque Antigamente A filha Ficava aqui O namorado Ficava lá E o sogrão Ficava sentado No meio Pra vigiar O namoro Por isso que É na moradeira Não tinha Não tinha Esse negócio De ficar Um pertinho Do outro Deixa eu ver O que tem Aqui dentro Aqui tem As As bandejas Antigas É É É É chaleira, é bule, essas coisas. Tudo antigo. Uns sacos plásticos. Como é que eu chego ali atrás? Será que tem lugar ou não? Acho que lá não tem nada. Vamos ver. Não tem nada, acho. Não consigo ver também. Vídeo e remédio. Olha aqui o vasinho. Quebrou a alça. Quebrou a alça do vasinho. Tem várias peças de lampião. Estojo. Meu Deus. Istojo de madeira antigo. Estou fazendo barulho. Fazendo bagunça, não barulho. Barulho até não faz mal. O problema é bagunça. Vou juntar aqui. Uma chiquinha de ferro, parece. Tem boneca antiga. Vídeo de perfume aqui, a maioria. Vídeo de perfume também, parece. Mais um ferro elétrico. Meu, tem muita coisa aí. É uma manteiguira. Olha essa manteiguira que legal. Vai ser de plástico. Eu só gosto de coisa de ferro. Ou de vidro. Plástico, não. Plástico, não. Eu não sei se vocês também pensam igual, né? Se é a mesma coisa, né? Mas o plástico tira o charme das coisas, né? Um vidro, é clássico, né? A lata tem seu charme, mas... Bomba. Olha as facas. Tem os garfos, né? Garfo de alumínio, ó. Bem levezinho, garfo. Eu vou mostrar de novo as TVs pra vocês logo. Essa TV vale mais uma mostrada. Essa Filco é muito antiga. Toda de madeira. E é colorada. Ela tinha uns copos de chope. Eu não sei onde é que ela botou. Eu vi daquela vez. Acho que devem estar aqui dentro. Não, só papel. Aqui tem. Vai ficar um pouco tremido, gente. Mas isso... Saiu de menos. Vamos ver aqui, ó. Terceiro festival do chope. Linha Garibal de Colorado. É um município colorado. Parece que todos iguais. Tem muito copo de chope igual, eu acho. Deixa eu dar um pause aí pra tirar a caixa. É, embaixo só tem revistas. Depois eu boto em cima ali. Garrafas. Garrafas até de refritem ali. Tentando espiar. Ou eu olho ou vocês olham, né? Aqui é a parte lateral, ó. Aqui não tem nada. Só que tem uns... Umas garrafas de vinho. Mais garrafas de vinho. Duas garrafas de vinho. Duas garrafas de vinho. Vamos descer. Vocês não acreditam, mas ela fez um café pra nós. E o almoço. São quadros felijosos. Alguma coisa. Aqui tem as vidro de compota. Olha aqui as vidro de compota lá. Acho que embaixo também deve ter isso. É isso aí. Pessoal, acho que vale um super like. A casa e o soto. Na família... Aqui é a família Salvadori. Tem da família espalhada pelo Brasil todo. Tem em Goiás. Um irmão em Goiás. Outro no Paraná, parece. Santa Catalina. Tá, gente? Acho que vale um super like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.